Sem jogos, esta foi uma missão fácil para Ruben Dias que chega como o segundo jogador mais jovem de sempre a esta meta histórica no Benfica. Assim foi e assim são os anos que leva deste Benfica, mas hoje a missão é outra e não promete ser mais fácil. Onde é que vamos nós? Aos tudo. Vámos tudo e conseguimos ter a rádio. Não, não. Vamos gravar o vídeo aqui? Não. Ah, espera, é porque ele joga aqui. Sim. Mas hoje não é dia de jogo, é? Não, porque desde sempre joga o jogo. Ah, está chegando. O que vocês acham que é bom para o circuito? Sim. 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 Avaí? 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 Avaí. Avaí, avaí. Avaí, não. Avaí. Avaí. Aráí. Aráí, aráí. Amém. Você já aguentou o avão? Sim! Tem um momento que eu vou dar para lá. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. 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 Agora Ruben, muito boa tarde. Percebermos aqui também um bocadinho antes de mais que sentimentos é que se tem nesta altura, porque depois de se conseguir jogar 100 jogos pelo Benfica, parece-me que a missão que temos a seguir para si vai ser fácil. Estou aqui ansioso. Na verdade, não, como é óbvio, estou muito feliz por ter atingido essa marca, mas é como tudo o resto, é como cada jogo que passou, é uma marca que se atinge, está atingida e vem mais. E nunca por um segundo podemos pensar que atingimos algo definitivo. por isso há que continuar com as mesmas retinas, a seguir o mesmo caminho, porque ainda há muito por conquistar. Hoje vou dividir aqui a minha missão. Encontrei aqui uns parceiros na formação do Benfica que os trouxe para aqui, Ruben. Vamos ter aqui esta ajuda. Eles se prometeram que não iam fazer perguntas difíceis. Antes de mais, vamos à mais fácil. Eu quero saber o vosso nome. Vamos começar ali pelo fundo. Santiago. E mais? Só tens esse nome? Não. Então? Madeira Fernandes. Quantos anos tens, Santiago? Oito. E aqui deste lado o nome é o mesmo, não é? Só para dificultar o meu trabalho e do Ruben. Como é que te chamas? O nome completo? Santiago Benavorense. E quantos anos, Santiago? Sete. Olha, e porquê que tu escolheste jogar futebol? Porque há um desporto... Um desporto giro e... E? E porque gostas de jogar à chuva, não é? É por isso. E tu, Santiago, ouvi dizer que gostas muito de um jogador do Benfica. Será que acertámos e é o jogador que está aqui connosco? Porquê que tu gostas do Ruben? Porque é alto. Ok. E mais? Porque é defesa. Boa. E tu também queres ser defesa? Ok. Então já vamos perguntar ao Ruben como é que isso é possível. Como é que tu chegas lá, está bem? Como achas que conseguiste chegar aqui, Ruben? Como eu acho que conseguiste chegar aqui? Sem dúvida alguma não foi fácil e começou tudo onde vocês estão agora por uma coisa que eu nem sabia bem explicar. Porquê que gostas? Porquê que te faz gostar? E eu ficava como tu, se calhar. E pensava, e pensava, e pensava. E é uma coisa difícil de explicar, se calhar, nessa idade. Mas é isso, é falta de palavras, é uma paixão que não se explica. E pronto, e o caminho até aqui foi pura e simplesmente de muito trabalho e de acreditar muito naquilo que eu conseguia fazer. Santiago, aqui ao meu lado, tens uma pergunta para o Ruben? Conta-nos lá, o que é que tu lhe querias perguntar? Imaginavas que conseguia fazer tantos jogos no Benfica. Quantos foram, Santiago? 100. Boa. Ainda ontem me perguntaram isso e eu acabei por dizer que nem nos meus melhores sonhos eu pensava nisso. e de facto foi algo que nunca pensei. Pensei sempre sim em fazer um e mais um e mais um e mais um e mais um e pronto. E chegámos a este número redondo que ainda tem muito para acrescentar, mas como é óbvio me deixa extremamente feliz. Queres lhe perguntar, Santiago, a tua dúvida dá bocado? Porquê que ele escolheu ser defesa? Se o tanto gostas, pergunta-lhe sem medo. Eu pergunto, queres que eu pergunte por ti? Ruben, porquê ser defesa? Eu provavelmente quando tinha a vossa idade até foi quando eu comecei, com 8 anos se não me engano. Mais coisa, menos coisa. E eu jogava, tinha aquela ambição de ser avançado, jogava na frente e queria era marcar golos. Até que começou a competição a sério e chegou o primeiro jogo de competição federada já. E aí a minha equipa estava no Estrela da Amadora ainda. Estava a ser um jogo difícil e estávamos a sofrer um bocado e eu não conseguia evitar de correr para trás e ir ajudar os meus colegas. Não conseguia ficar lá na frente, era inevitável. Acabou por ser quase a posição que me escolheu e foi natural. No final do jogo um dos treinadores depois veio falar comigo e com o meu pai e disse Pá, ele é defesa, não se esteja a enganar porque é uma coisa tão natural como esta não se pode contrariar. E pronto, foi um bocado assim. Por isso é que tu também gostas de ser defesa, Santiago. É? Não tens dúvidas nenhumas na tua posição? Vais ocupar o lugar do Ruben daqui a uns anos, não lhe vamos dizer nada. Queres? Fica combinado. Pedro, quantos anos tens? Oito. E tu, Afonso? Oito. Boa, muitos anos. Quantos é que faltavam para terem a idade do Ruben? Já fizeram as contas? Dois, três, quatro. Pode, Val, contar pelos dedos. Doze. Quatorze. Doze ou quatorze? Quatorze. Quatorze. Quatorze? Vamos deixar a matemática para estudar um bocadinho depois. Ora, vamos lá, Pedro, tens uma pergunta para o Ruben? Tenho. Conta-me. Não é para mim, é para ele. A pergunta, fala para ele. O Mr. Bruno Lasch tem sido um treinador importante? Ui, muito, muito, muito. Para mim, e posso dizer que para toda a equipa, para cada um, para cada membro da equipa, e acima de tudo, e mais importante de tudo, para o clube. Tem sido, sem dúvida alguma, uma pessoa importante para que todos nós possamos crescer mais. E para ti, tem sido importante, Pedro? Sim. Tenho atentivo. Boa. Muito bem, Afonso. Quero o teu índolo na minha idade. Difícil. 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 Já me perguntaram isso muitas vezes, sabes? E eu curiosamente, acho que fujo um bocado à regra, nunca tive um jogador que dissesse, ah, eu quero ser como ele, eu quero fazer tudo como ele faz, e quero jogar onde ele jogou. Eu ouvia muito. Se calhar com a vossa idade ainda não, mas passados uns anos comecei a ver muitos jogos, muitas ligas diferentes, e era um apaixonado por futebol, e gostava de muitos jogadores, gostava de ver muitas equipas jogar, gostava, adorava ver a Champions, mas acabei por nunca me fixar só a um, e sim a fixar-me a vários, e gostar de aprender com vários, gostar de ver vários jogadores diferentes a fazerem coisas diferentes, e a serem cada um, na sua melhor capacidade, o melhor naquilo que fazia. E acabei por me educar um bocadinho com todos eles. Vai, vai, vai aqui a cara. Ora. Diogo, quantos anos tens? Nove. E tu André? Nove. Vocês são muito crescidos. E jogam futebol porquê? Porquê? Porque eu gosto. Desde pequenino, que pedi ao meu pai para jogar futebol, que era um desporto que eu gostava muito. E continuas a gostar agora que já és grande? Sim. Boa. E vocês acham que o Ruben também gosta de jogar futebol? Sim. Acham mesmo? Sim. Tem a certeza? Sim. Não precisam de lhe perguntar? Não. Ok. Então vamos às perguntas. Queres começar André? Pode ser. O que sonhas ainda para a tua carreira? Já, como é óbvio ao longo do tempo, sonha-se com diversas coisas, mas eu fui moldando a minha mentalidade, a minha forma de pensar para sonhar com um dia de cada vez. e às vezes as pessoas pensam que eu digo isto numa brincadeira ou até por achar que devo dizer perante as câmaras ou perante seja o que for, mas é mesmo uma forma de estar. E pronto, como é óbvio, sonho um dia poder ganhar uma Champions, sonho conquistar grandes coisas pelo meu clube, pelo Benfica e pela nossa seleção. Mas penso muito dia a dia antes de pensar em seja o que for ligado a isso. porque quanto mais dia a dia pensarmos, maior é a probabilidade das coisas acontecerem de forma natural. Também sonhas André? Sim. Com o que? Com jogar futebol. Mas já jogas? Sim. Queres continuar a jogar sempre? Sim. E queres chegar a onde? A equipe principal. E achas que vais conseguir? Sim. Como? Esforçando-me e continuando a jogar. É este o segredo, Ruben? Está bem encaminhado, está bem encaminhado. Diogo? Sim. Tens alguma pergunta? Destas, eu posso fazer outra. O que tu quiseres. Em que altura começaste a perceber que isto ia ser a sério? Eu costumo, para chegar melhor a essa resposta, porque senão perdia-me pelo tempo, eu costumo pegar um bocado pela escola. Porque eu sempre me dediquei bastante. Sempre achei que havia muito sentido em ser um bom estudante e aprender cada vez mais e mais. Mas há uma altura em que também se tem que tomar decisões. O que nunca implica que se tenha que terminar de um lado ou do outro. Podemos sempre trabalhar com as duas em simultâneo. Mas há, de facto, uma altura em que, com os estágios, com as idas à seleção e passar muito tempo fora e sem a oportunidade de ir às aulas, em que aí sim eu acabei por me dedicar quase 100% ao futebol. Mas é difícil dizer-te uma idade, porque foi sempre um processo que eu tentei em que coexistisse tanto o futebol como a escola. E fui conseguindo. E lá está, é possível quando queremos. Simplesmente depende na altura final do quanto queremos, ou uma coisa ou outra. E tu, achas que já é a sério? Uhum. Já? Já percebeste que isto é a sério? Uhum. Vai jogar futebol para sempre? Se tiver oportunidade. E se trabalhares muito, não é? Sim. Estás mais descontraída, Afonso? Estás? Boa. Então e viemos aqui fazer o quê? Já percebeste? Fazer perguntas à Rua. Boa! E que perguntas é que tu tens para lhe fazer? Eu quero. Quantos anos tenho lembrada? Ok. Vamos ter que responder, Rua. Posso? 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 Tem 20 agora. Porquê, Amélia, que fizeste essa pergunta? Ah, porque eu queria... Tu ouves as músicas? Da namorada do Ruben? Não? Tens que ouvir, tens que ouvir. Boa. E costumas ver os jogos do Benfica, Amélia? O Ruben joga lá? Ou não? Ruben joga no Benfica? Joga? Tens a certeza? Sim. Boa, é verdade. Afonso. Como é que foi chegar aos 100 jogos? Foi muito especial. Já disse há pouco que não é algo que nos passa pela cabeça. é algo que vamos conquistando dia a dia e foi sem dúvida alguma muito especial. Santiago, mais uma pergunta. Em que jogos marcaste pela primeira vez na Luz? O primeiro jogo em que marcaste um golo? Ui. Pergunta difícil. Foi... Com o Rio Ave. Posso dar uma pista? Não foi na Luz o primeiro golo. Ah, ok. Mas na Luz foi com o Rio Ave. Aí foi. Portanto, vale aqui um certo. O primeiro foi... Foi meio certo. Um completo. O primeiro foi no Vitória de Setúbal. Para a Taça da Liga. Mas acertei o da Luz. Acertei na Luz. Vale um ponto. Quantos jogos despertaste oficialmente na formação? Ups. Oi. Quantos é que tu achas que foram, Pedro? Não sei. Não estou nem... Dá aí um número à sorte. 192. Será? Ele disse 192. Posso dar uma ajuda? Mais. Menos. Menos? Jogamos pouco na formação. 182. Ali entre os 180 e qualquer coisa. É, estava quase. 180... Diz lá, Foso, um palpite. E sete. Menos. E cinco. Menos. Quatro. E três. Ah, você acertou. 184 jogos. Esta era difícil, Roberto. Não fazia ideia. É difícil. Eu até ia para mais. Eu até ia para mais. Perto-se a conta. Completamente. São muitos jogos. Completamente. Afonso, mais uma pergunta. Das difíceis. Quantos jogos fizeste pelos juvenis em 2012 e 2013? Sabes-me dizer que juvenis? Em 12, 13. Foi quando fomos campeões? Mais? Bem, tendo em proporção, sei lá, 30. Nem tanto. Quedinho menos. Nem tanto. 23. Mais. 25. Mais. 27. Mais. 28. 28. Eu estava a pensar em 28. Oh, Afonso. Quando disseram 27, eu estava a pensar. Agora é 28. E era. Quando marcaste um golo na Luz, qual foi o resultado desse Benfica Rio Ave? Esse jogo eu acho que nós ganhámos 2-0. Mais. Vocês têm um palpite? Quanto é que ficou esse jogo? 4-0. 3-0. 5-0. 10-0. Não, calma. 6-0. 7. Não, foi 5, mas não foi zero do outro lado. Boa. Apanharam-me nesta. Era uma pergunta difícil. Boa, André. Estiveste bem. Quando estreaste como titular na Luz? O jogo e o dia. O dia. O dia é impossível. O jogo, se não me engano, foi com o... Não, isso foi a minha estreia na Champions. Posso dar uma pista. Taça da Liga. Ah, foi com o... Foi Boa Vista e foi... Querem ajudar o Ruben? Pode. Não. Não. Não queres ajudar? Ok. Acho que não estávamos vivos ainda. Vivos estavam? Foi com Guimarães? Em que ano em que nasceram? 2010. Já eram. Foi com Guimarães? Não. Mas é lá perto. Viseu. Porto. Muito perto Guimarães? Braga. Boa. Foi com o Braga sim senhora e nós empatámos. 20 de setembro de 2017. Data, esquece. Quando a catastreaste pela equipa principal? Quando data? Impossível. Foi com a Boa Vista, numa data em que... Foi, foi. Desculpa. Agora assustaste-me. Para mim. Para mim. Para mim. Para mim. Para mim. Mas não... Data, não faço ideia. Quem é que estava ao teu lado nesse dia, na defesa? Luizão. Boa. Quando é que achas que foi, Afonso? Ah, tu fazes uma pergunta dessas e também não sabes a resposta. Tu já eras nascido? Já. Foi a 16 de setembro de 2017. Agora temos ali umas perguntas mais divertidas, não é? Santiago, tira lá aí um coelho da cartola. O que eu odeias comer? O que eu odeio comer? Mas quantas coisas. Queremos saber tudo. Deixa-me pensar. Difícil, difícil, difícil. Ajuda, o que é que tu não gostas, Santiago? Já sei. Começa tu. O que é que tu não gostas de comer? Não sei. O que é que a mãe te obriga a comer? Que tu nunca queres, mas comes. Tem que ser. Não sei. Fua, gostas de tudo. Mais ou menos. Ah, isso é bom, isso é bom. Estás bem encaminhado. Assim vais ficar enorme e forte. Não gosto de choco. Ok. Estão bom. Não gostas? Ruben, a tua resposta? Eu vou para o sushi. Já tentei, mas não consegui ainda. Ainda não consegui. Já vou ali aos pratos iniciais, aos quentes, mas não consigo gostar. Boa. Santiago, a tua pergunta destas assim mais divertidas. Qual é o teu prato preferido? Prato preferido? Eu vou ter que dizer o bacalhau a braço. Também gostas? Mais ou menos. Ok. Ainda não provaste um bom. Qual é o teu preferido? Fogo não deve ser assim tão preferido. Tu demoras tanto a responder-me. Pizza. É pizza? Não? Então? Lasanha? Boa. Qual é o toque do teu telemóvel? Ah, é simples. É simples. É aqui não me apanham. Não, é simples. É da Apple. É o original. É o original, sim. Eu não sei qual é que é o original. Tens que me ligar. Eu não te sei imitar o som. E o telefone está sempre com som ou está sempre sem som? Sempre sem. Sempre, sempre sem? Sempre. Mesmo fora dos treinos? Sempre. Só a vibrar. Está sempre a vibrar. Tens uma música favorita? Tenho. Chama-se B.O.K., conheces? Não. É de uma artista muito famosa. Chama-se A.P.R.I.L.I.V.E., conheces? Não. Tens que ir pesquisar. Pergunta ao Ruben porquê que ele gosta dessa música, Afonso. Porquê que gostas dessa música? É especial. Foi feita por uma pessoa especial para mim. Também tens uma pessoa especial na tua vida, Afonso. Não? Ninguém? Não. Ok. Não temos sentimentos. Qual era a pior coisa que a tua mãe te pedia para fazer com a minha idade? Com a tua idade? Essa é fácil. Era pedir para eu parar de partir jarras. Na semana seguinte vinha outra. E causava um bocado de despesa a mais. Mas pronto. Equilibrava-se. Já vos aconteceu? Já partiram alguma coisa em casa? Muitas. Ups. Disseste isso com orgulho. É isso mesmo. Mas é que as jarras é a baliza? Os postos? Não. O que é que já partiram? Jarros. Jarros muito valiosos. Tens de ter cuidado. Tens de ter cuidado. Tens de ter cuidado. E pratos. Andavas a jogar a bola com o prato, Diogo? Não. Mas foi assim. Quando fostes para o corredor, pegas nos jarros, metes todos longe, jogas. Quando acabares, voltas a meter. Eu, a certa altura, tive que ser assim. Teve que ser assim, senão... É que a minha mãe já tinha posto a mesa e ele viveu numa casa pequenina. Eu jogava sempre na sala. E... Pronto. Partiu-se. Partiu-se. Olha, Diogo, tens aí mais uma pergunta para o Ruben. Sim. Preferes pizza ou hambúrguer? Pizza. Todos os dias. Todos os dias? Prefiro todos os dias pizza ou hambúrguer. Também como hambúrguer, de vez em quando. Raramente, mas como. Mas prefiro pizza. E tu, Diogo? O que é que preferes? Eu prefiro pizza. Os dois. Ok. Olha, e tinhas aí mais uma pergunta, não era? Tinhas mais alguma pergunta? Ah, sim. Quantos consejos já marcaste? Dez. Está muito presente na minha mãe. Lembraram-me ontem? Lembraram-me. Senão não te sabia responder. Prefere ver televisão ou ir ao cinema? Cinema. Adoro cinema. Tu também? Não tenho mais nenhuma pergunta para o Ruben? Eu tinha. Então diz-nos, Diogo. Esqueci-me. Oh, bolas. E agora? Assim de repente. De repente. Qual é o número do Ruben? Qual é? Seis. Mas já foi outro. Ah, já? Então quatro. Não, não foi o quatro. Um. Ai, não, não. Um é o guarda-retes. Dois. Não, era um número assim grande. Noventa e nove. Isso é o Velacodimos? Pois, mas antes podia não ser. Ao contrário, ao contrário. Nove. Noventa e nove? Ao contrário. Ao contrário de noventa e nove. Se virarmos os novos, o que é que ficam? Ah, sessenta e seis. Não querem saber porquê? Não. Assim? Sim. Nunca tive assim uma razão muito especial. Simplesmente, é mesmo simples. Nunca tive uma razão especial para a escolha do meu número. Gostava muito do número seis. Gostava muito do número cinco. Gostava muito do número três. E na altura, na equipa B, as opções eram o sessenta e seis ou o sessenta e seis. E por isso ficou o sessenta e seis. E depois, quando tive a oportunidade de cortar para a metade, assim o fiz. Assim foram as palavras de Rubem Dias, numa entrevista especial, conduzida pelos mais novos que olham para estes ídolos reais, que nasceram também da formação do Benfica, 100 jogos de Rubem Dias no plantel principal. É um sonho tornado real. Mais 100 jogos de Rubem Dias!